Ivete Sangalo passa por cirurgia no braço esquerdo. A cantora Ivete Sangalo publicou, nesta sexta-feira, 12, uma foto após passar por uma cirurgia no braço esquerdo. O procedimento foi feito no Hospital Aliança, um dos mais tradicionais de Salvador. No início do mês, a artista havia postado uma imagem ao lado do seu filho, Marcelinho Sangalo, com uma tipoia no braço. A lesão foi causada durante a prática de esqui em viagem para o Chile com sua família. Nas imagens, a cantora aparece em uma cama de hospital e com o membro engessado. Nesta sexta, a artista diz estar, zero bala, gíria típica da Bahia e que significa estar bem. Desejamos uma pronta recuperação para a querida Ivete Sangalo.